É importante atualizar esse valor porque a legislação é antiga e o valor não pode ser fixado em salários mínimos, mas é o valor referente. E esse valor está fixado há 12 anos atrás, portanto ele está completamente desatualizado. Então o nosso objetivo foi atualizar o valor. Nós precisamos criar as condições necessárias para que as normas sejam de fato cumpridas e não haja abuso por parte daqueles que não cumprem com as leis e que assim trazem prejuízo aos trabalhadores rurais.